Quintino Design A qualidade que a inveja não alcança Perdi moral com os amigos da boca B.J. Ortiz Abordonei essa da vida louca Mas a verdade é o meu Vai mostrar o que é que vai O pilhão se abre então Ela já tá louca Deixa eu sentar aqui Eu não vou falar não Um novo conceito em produções A qualidade que a inveja não alcança É fazer um tour na favela Então a Buda vai jogando A Bungona é novo B.J. Ortiz B.J. Ortiz Cuidado no perigo tem só as adversidades Mas te molde o lado bom Se entrega a tentação Festa de bandida amor Não vai faltar recortar B.J. Ortiz C.A. B.J. Ortiz B.J. Ortiz B.J. Ortiz B.J. Ortiz Um novo conceito em produções. O lance acabou, garota eu sei que isso é drama, tu sempre, toda vez querendo conversar comigo, cê já sabe do meu coração. AJ, fortíssimo. O que é que agora eu senti é, cê tá gostoso e fazendo a cara de malvada, é nossa última vez, não mete, não joga na cara, tu sempre faz isso sabendo que a cara é pra cá, que a cara é pra cá. O que é que agora eu senti é, cê tá gostoso e fazendo a cara de malvada, é nossa última vez, não mete, não joga na cara, tu sempre faz isso sabendo que a cara é pra cá, que a cara é pra cá. É o livro